Gente, começando o Tempo do Voo Sua 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É a minha vida, eu não vou me dar pra você. Eu não vou... agora vai. Eu não vou me dar pra você. E aí Tchau! Beep, beep, beep. Beep, beep. Beep, beep. Beep, beep. Eew! Hey! Eeeh! Eeeh! Aaaah! Eew! 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 Eew, eew, eew! Eew! Eew, EEW. Stern secure! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. ACHI! 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Uaaaah! Carazzo, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?